Eu sempre gostei de desenho, de pintura, embora seja o que eu menos faço atualmente, por incrível que pareça, e foi a partir muito mais de uma coisa de fazer do que de visitar exposições que eu fui interessada por arte. E essa curiosidade em relação ao mundo, em relação às pessoas, em relação aos acontecimentos cotidianos, em relação à política e tudo com que a gente convive, me criou muita dificuldade para escolher uma coisa com o que eu vou fazer, para onde eu vou com tanta coisa. A gente sempre quer ser muitas coisas e a gente tem tanta informação, a gente tem tanta coisa à disposição, que isso é realmente tentador. Mas eu nunca usei heterônimos, nunca usei pseudônimos. E a arte, de certa forma, foi uma espécie de lugar onde eu vi a possibilidade de poder me envolver com todas essas coisas. Então eu podia me ficcionalizar como historiadora, ou como arqueóloga, ou como cientista política. Tinha um trabalho que se chama Reconstituição, que parecia, de longe, o texto de abertura e disposição, mas na realidade não era. É um trabalho que eu seleciono todas as páginas da Constituição, que tem a palavra exceção. E aí nessas páginas eu destaco a palavra exceção, eu deixo ela nítida, e o resto do texto ele fica desfocado. Então o meu trabalho, eu tenho muitos trabalhos que dependem de um movimento de recuo, de aproximação, para que ele seja vivenciado, eu acho que da forma como eu gostaria. Mas isso a gente não tem controle, ainda bem, também. Mas eles têm essa solicitação. Em cada uma das pinturas, eu pico todas as bandeiras de todos os países, eu vou sobrepondo essas bandeiras. Então o que acontece é que você não tem mais nenhum símbolo. Claro que você identifica algumas bandeiras, mas elas vão virando uma coisa só também. Elas perdem essa margem. Dessa perda de definição dos contornos, dessa divisão que é muito nítida, é uma coisa que perpassa o meu trabalho. Isso tem a ver com essa ideia de que as coisas não são tão instantes, né? Assim, nada é. Música 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 Legenda Adriana Zanotto